E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre handicap positivo, né? É lucrativo fazer handicap positivo no live? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar todas as minhas considerações e minhas experiências sobre esse assunto também, beleza? Antes de eu passar o conteúdo aqui do canal, eu quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar conteúdo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, né? Pra quem não sabe, o handicap positivo é onde a maioria dos jogos tem valor. Você vai encontrar valor na maioria dos jogos apostando em handicap positivo do que em handicap negativo, né? Isso é... a maioria dos apostadores já decifraram isso, né? Só que a maioria dos iniciantes vão pelo lado contrário. A maioria dos iniciantes se sente mais confortável em apostar em times favoritos, mesmo que eles não consigam mensurar qual o nível de favoritismo que aquela determinada equipe tem, ou se a ode que a casa está disponibilizando tem valor ou não. Simplesmente apostam por apostar. Eu acredito que o Flamengo vence do Corinthians, então vou apostar na vitória do Flamengo, mesmo que a ode seja 1,40. É isso que a maioria dos apostadores fazem, mas isso não é certo, claro, né? Eu acho que vocês ainda entenderam isso. A maioria de vocês já devem ter entendido. Que não adianta você tentar descobrir quem é que ganha determinada partida. Isso não é o objetivo das apostas esportivas. O objetivo, se você quiser ser lucrativo a longo prazo com as apostas, é você entender onde está o valor. Por mais que o Flamengo seja favorito diante do Corinthians, mas e a ode que está sendo disponibilizada? Vale a pena ser aproveitada? Será que compensa o risco apostar no Flamengo diante do Corinthians, baseado nas odes que estão sendo oferecidas? Depende muito de qual ode seja oferecida e do nível de favoritismo que o Flamengo tem, né? Isso é claro. Espero que vocês tenham entendido isso. Mas quando a gente vai para o live, aí o live é um pouco diferente do pré-jogo. Até porque, né, quando começa a partida, a tendência é que as linhas positivas, as linhas de handicap positiva, elas tendam a cair. Então, se no pré-live você consegue encontrar mais valor na linha positiva, apesar de que seja uma coisa que a maioria dos apostadores não aproveite, mas no live é uma coisa totalmente diferente, porque quando começa a partida é outros 500, já é outra parada, né? Claro que me baseio muito nas odes pré-jogo. Eu faço minha precificação, eu confiro a movimentação das odes, e quando se inicia o jogo, eu acrescento a leitura de jogo mesclada a todos esses pontos das odes do pré-jogo pra eu poder fazer minha entrada. Então, às vezes as odds corrigem muito rápido, demoram a corrigir, o jogo apresenta um cenário e nos oferece valor. Só que o handicap positivo é um caminho que se vai totalmente ao contrário, porque uma linha que, na dupla chance de uma determinada equipe, se ela é 1,90 pré-jogo, quando inicia o jogo, com 10 minutos de partida, essa odd que era 1,90, ela vai pra 1,70. Então, você já perde 20 tics de diferença. Então, se você deixa pra fazer uma aposta em live num handicap positivo, você pode até ganhar essa aposta, e você pode até talvez ser lucrativo a longo prazo. Mas você vai perder 20 tics de diferença por você não ter pego essa aposta pré-live e ter pego essa aposta ao vivo. Então, você vai estar sempre perdendo da odd de fecho, e isso vai atrapalhar seu lucro no longo prazo. Então, se você quiser fazer handicap positivo, é muito melhor que você faça pré-jogo do que em live. Porque no live, é como eu falei, essas odds, elas tendem a cair. Pode ser que elas subam, mas se essa é uma odd na linha positiva, ela sobe, isso significa o quê? Se ela subiu, é porque o time tá jogando mal. E se o time tá jogando mal, por que diabos você vai apostar num time que tá jogando mal, né? Não faz sentido pra mim. Então, eu prefiro não fazer handicap positivo, e dificilmente eu faço handicap positivo. Principalmente agora, onde eu só tô apostando no live, né? E aí, Sérgio? Então, você vai perder todo o valor que o mercado oferece se você não faz o handicap positivo. Por que você não faz o handicap positivo no pré-live, e faz ao invés de fazer no live? Eu prefiro não fazer, né? Por quê? Se eu tô apostando em live, eu perco o valor que o handicap positivo entrega na maioria das vezes, porém, eu ganho de outro lado. Eu ganho em over, eu ganho em gols, né? Então, o mercado de over, ele é o que vai... É basicamente o que é o pré-jogo no handicap positivo. No live, o over é, e cada vez entregando cada vez mais valor, porque uma linha que era over 2,5, com 30 minutos de jogo, com 40 minutos de jogo, ela vira um over 1,5. Olha só a diferença que é, né? Por causa de um gol, é um green que você deixa de ganhar, ou que você ganha, né? Esperando essa odd valorizar, essa odd valorizar, essa linha melhorar, e o jogo apresentar valor. Então, às vezes, o jogo fica movimentado somente no segundo tempo da partida. Então, se o jogo fica movimentado somente no segundo tempo da partida, isso quer dizer o quê? Que essa odd, essa linha que no pré-jogo talvez era o over 2, por exemplo, ele vira um over 1, um over 0,75, um over 0,5, vai sair um gol pra você ganhar aposta. Então, ao invés de você pegar no pré-jogo, você pega no live, acompanhando e confirmando se o jogo tá aberto ou não, baseado nas oportunidades que foram criadas, baseado no quão o jogo está aberto, baseado no interesse das equipes em fazer gol, em marcar gol, em busca do gol. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Eu deixo de fazer muitas apostas no handicap positivo no live, deixo de fazer, e passo a fazer muito mais apostas em over goals, porque é um mercado que cada vez se valoriza à medida que o jogo for passando. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. É muito difícil ser lucrativo trabalhando com linhas positivas no ao vivo, a longo prazo, principalmente se você é panter. Existem muitas dificuldades e essa questão de sempre perder pra odd de fecho é uma das coisas que atrapalham muito a lucratividade no longo prazo. E tem aquele outro ponto que eu falei pra vocês. Se uma odd de handicap positivo ela valoriza no live, é porque a equipe adversária tá jogando melhor. E se a equipe adversária tá jogando melhor, por que diabos você vai apostar no time contrário, né? Então é basicamente isso que a gente tem que entender, analisar, calcular, estudar também, tirar como exemplo pra realmente saber se faz sentido pra você, se nas suas apostas realmente é isso que acontece, porque pra mim foi o que aconteceu. E por isso que eu tô passando esse estudo de caso, essa experiência pra vocês, porque talvez muita gente não tenha se ligado nisso, né? E precisa se ligar. Beleza? Então é isso. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você tem alguma coisa pra agregar, acrescentar nesse vídeo, deixe nos comentários se você tem alguma experiência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos apostadores. E aqui na descrição vai ter o link da 188bet, que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas. Se você ainda não tem conta, o link pra ficar achatado tá na descrição. Nos vemos no próximo vídeo do canal.